Segunda-feira, 20 de novembro, na novela Terra e Paixão. Gentil solicita que Ágata se distancie de Jônatas. Tadeu instrui Enzo a camuflar as irregularidades financeiras na cooperativa. Ágata revela a Antônio que testemunhou Aline recebendo uma arma de Gentil. Antônio inventa uma missão para Petra e Luíde, com o objetivo de manter o casal afastado da mansão. Irene propõe uma aliança com Silvério contra Ágata. Ágata busca João na escola e o leva para a fazenda. Aline ameaça Antônio. Ágata parte para cima de Aline, deixando-a inconsciente. Em seguida, Ágata utiliza a arma de Aline para atirar em Antônio, com a intenção de incriminar a produtora rural Marino Prende Aline. O resumo da novela Terra e Paixão é disponibilizado pela TV Globo e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se agora aqui no canal Resumo Online da TV, aproveite e clique no gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.